A vacinação contra a covid-19 continua a avançar e diversos grupos já podem procurar uma das salas de vacinação do município para receber as doses Continuam as comorbidades, então pacientes de 40 anos acima continuam recebendo a vacina com o laudo e com comorbidade todas as unidades de saúde então pacientes de alguns outros grupos como mental, intelectual, obesidade mórbida e outros de 18 anos acima mas comorbidades em geral, diabetes, hipertensão e algumas outras em particular 40 anos acima E quem tomou a vacina garante que a sensação é boa Foi gratificante, a gente tem esperado isso há bastante tempo e graças a Deus foi tudo bem, foi tudo muito tranquilo não doeu, foi tudo bem tranquilo e muito gratificante mesmo E já existem previsões para novos grupos serem vacinados em breve Novos grupos estão aí para serem iniciados que a gente ainda não recebeu nada em oficial Não recebemos nada documentado, mas já existe aí essa fala de que um dos próximos grupos a serem contemplados serão os caminhoneiros e os professores de 18 anos acima Mas aguardamos ainda novos documentos, novas resoluções para que possamos começar a programar esses novos grupos Para que novos grupos sejam vacinados, o município espera o repasse de doses Essa semana, hoje, chega a vacina ainda no estado e estamos aguardando o quantitativo que vai vir para o município e para qual grupo e faixa etária E como ainda não é tempo para aglomeração a diretora da Vigilância Epidemiológica faz um apelo à população Muitos grupos, são muitas pessoas sendo vacinadas ao mesmo tempo e muitas informações Então fique atento ao seu grupo, à sua faixa etária Não procurem as unidades de saúde ou os locais de vacina sem terem certeza daquilo que está acontecendo Hoje, após uma possível fala de que estava liberado para todos os professores acima de 18 anos a gente já viu uma procura muito grande desse público Quando, na verdade, todo o grupo de profissionais de educação já foi dito que é um grupo prioritário Eles já estão elencados como grupos prioritários A questão é, eles só serão vacinados de acordo com a disponibilidade das vacinas Então, se nesse momento eu recebi doses suficientes para vacinar de 40 anos acima a gente só pode chamar aí esse grupo de 40 anos acima Se receber mais doses, de acordo com a disponibilidade a gente vai abaixando essa faixa etária